Bom dia galera, boa sexta-feira, estamos terminando mais uma semana e então nós temos a nossa aula de história. Em história nós estamos falando sobre os patrimônios culturais, falamos da importância dos patrimônios culturais, falamos o que são patrimônios culturais, é tudo aquilo que traz à memória uma cultura, que traz lembrança, que traz história de um povo, de uma cultura ou de alguém. A gente falou também sobre os primeiros museus, sobre as coleções privadas, sobre as pessoas que gostavam de colecionar patrimônios culturais. E hoje a gente vai ver que os patrimônios culturais, eles são divididos em duas partes, nós temos os patrimônios culturais materiais e os patrimônios culturais imateriais. E a gente vai hoje começar falando sobre os patrimônios materiais e na semana que vem a gente vai falar sobre os patrimônios imateriais. Então, o que será que são patrimônios culturais materiais? Como o nome já mesmo já dá uma dica para nós, são aqueles que a gente consegue tocar. Um patrimônio cultural que ele pode ser tocado. Pode ser uma paisagem da natureza que eu consigo tocar, pode ser uma estátua, pode ser esse escrito aqui em pedra lá da Mesopotâmia. Então, tudo que eu consigo tocar é chamado de patrimônio cultural material. Então, ele tem que ser um patrimônio cultural, ele tem que trazer uma história, uma cultura e ele tem que ser tocável, palpável, né? Eu consigo tocar ele. A gente tem também estátuas, obras de artes, pinturas, esculturas, paisagens, fotografias, objetos. Tudo isso é patrimônio cultural material. Mas o que que torna alguma coisa patrimônio cultural? Como que eu sei que algo é um patrimônio cultural? Aqui na nossa página 12, a gente vê que quem decidir isso é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura, que é a Unesco. A gente já sabe que a ONU, que é a União das Nações Unidas, é aquela organização, aquele órgão internacional que busca a paz entre as nações. E dentro disso, nós temos um órgão que ele visa a educação, a ciência e a cultura. E é eles que vêm e decidem se isso sim é considerado um patrimônio cultural. Será que isso realmente tem uma história? Isso realmente conta uma cultura verídica, algo que aconteceu? Pode ser sim chamado de patrimônio cultural? Então é essa organização que traz e decide se sim são patrimônios culturais ou se não, não são considerados patrimônios culturais. Aqui o nosso livro traz dois exemplos. Ele traz a Grande Muralha da China, que foi considerada um patrimônio cultural, porque muita história aconteceu ali. Teve a queda da Muralha da China. Tudo isso baseou na história da China. Então hoje é considerado um grande patrimônio cultural material, porque dá para ser tocado. E aqui nós temos o Centro Histórico de Salvador, que é aqui no Brasil, que também é considerado um patrimônio histórico. Conta a história desse povo, dessa cultura, no início da colonização do nosso Brasil. Então sim, eles já são considerados um patrimônio cultural material, porque podem ser tocados. Aqui nessas páginas, vocês vão destacar aquilo que é mais importante, aquilo que chama a atenção de vocês. Destacar também quem decide o que é material, o que é patrimônio cultural e o que não é. Colocar exemplos de patrimônio cultural, o que pode ser considerado patrimônio cultural material. E baseado nesse conhecimento, nessas duas páginas que vocês leram, vocês destacaram, vocês ouviram a prof explicar, vocês vão responder as páginas 13 e a página 14, tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem me procurar, podem me chamar, que a prof está aqui para ajudar vocês. E a gente já volta com a nossa aula de matemática. Um beijinho para vocês. E a gente já volta com a nossa aula de matemática. E a gente já volta com a nossa aula de matemática.